O que aconteceu aqui, quer levar 5 reais pra casa não, não pode tudo aqui ó, quer levar 2, 3 reais pra casa nenhum dia não, você não tira nem sua condição no dia trabalhando se conectar a bicicleta, você não pode dar nem a tira dessa bicicleta trabalhando na rada, o dia todo carregando mochila pesada nas costas, pra ganhar 2,53 reais aí ó, o desmotorqueiro tá ganhando 15, 20 reais, e nós nos sofrimento pra fazer 25 reais o dia inteiro, e quem que é isso faz não, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora, rabo, fora. A gente está recrutando aqui também, de dentro de ter pelo menos também um café da manhã, um almoço. E a gente sai de casa, de manhã, a gente acorda 5 horas da manhã para trabalhar. Ou embora, a gente está na Paulista, aqui do lado da batata, e a gente leva... A gente não tem direito de lanche, ele pediu almoço, a gente não tem direito de café da tarde. Então a gente tem que ir em questão desses senhores, não tem veneno não. Então, a maior tortura é você levar um danche nas costas, e se for as atalhas, você não ouve só. A gente vai ter um danço, o que a gente gera, não paga nem o nosso almoço, não paga o nosso esforço, e a manutenção da bairro, e nós estamos procurando um indicado de um senhor com ele. Eu queria mandar um recado principalmente para os companheiros, entregadores espalhados pelo Brasil inteiro. A minha luta, a minha luta para construir esses entregadores antifascistas, para a gente poder lutar por uma limitação, um café da manhã, um almoço, uma janta para os companheiros, tem sido tão difícil, companheiros, que vocês não têm noção, o tanto de companheiro que é igual a mim que me manda para Cuba. Então você, companheiro, entregador, está espalhado pelo Brasil, e tem um sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como os corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. A galera, vamos fazer essa base, por favor. Mas precisa de um senhor, não sei onde você está. Não sei onde você está, não sei onde você está, no Acre, no Amazonas, no Pará, em qualquer lugar do Brasil. A gente precisa de você, companheiro. Certo? Então aonde que a gente quiser, procura os entregadores antifascistas. Nesse mundo, ó, era só eu. Agora eu estou aqui, companheiro. É! Vai ser mais, vai ser mais, vai ser mais, vai ser muito mais. Certo? Aê, isso tá aqui, ó. É só o começo, tá, pessoal? Nós vamos subir para a menina paulista e nós vamos juntar mais bikes. Nós vamos juntar mais bikes porque estão fazendo uma falta de respeito com os entregadores de bike. Então, oprimindo os entregadores para fazer 4KM por 2 reais. E quando o cliente também, ele cancela e você tá com a comida ou você fez a compra no mercado, você fica com a dívida. A gente tá trabalhando. Você vai lá, pega o delivery, pega o lanche da pessoa, a pessoa cancela e a gente tem que pagar porque o aplicativo cobra da gente. Aí você pega, fez, vamos supor, 50 reais no dia, você pega o lanche de 100, você pega uma comida de 80, te bloqueia. Por quê? Você fica com a dívida porque o cliente cancelou. E aí você fica bloqueado, você tem que arrumar dinheiro para pagar a dívida para voltar a trabalhar. Então, quer dizer, qual a culpa nós tem? A gente não pode trabalhar, paga o lanche e aí a gente fica sentindo o que fazer. A gente não pode trabalhar, paga o lanche e aí a gente fica sentindo o que fazer.